Música 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 Passa o passo, não há quem me jura Ninguém faz o problema de mim Vem me tratar com o árdeiro Vem se a pagar só isso Música Possa, me sei ter razão e ainda Te dão falar mal do POR E se eu cruar um tudinho, mais meu amigo, mais um tudinho E se eu cruar um tudinho, mais um tudinho